É, aqui já começa a Serra da Serpente, né? Se liga aí nas motos dicas do Prezi Eu vou, de acordo com o vídeo, igual eu falei Eu vou lançando umas dicas pro pessoal aí Dicas de viagem, dicas de motociclismo, dicas de moto, etc, né? Quero deixar claro aqui o seguinte Eu não tô aqui na qualidade de dizer que eu sou o bom, que eu sou o melhor Que eu tenho alguma coisa pra ensinar pra ninguém, não Muito pelo contrário Essas dicas são realmente pra aprender com os meus erros Pra que vocês não possam passar o que eu já passei Eu tô longe de ser uma pessoa que possa ensinar alguma coisa pra alguém aqui, tá? Então, vamos nessa Solta a vinheta, Prezi! Bem-vindo ao nosso dicas do Prezi Um oferecimento, produtos Camaril Porque o motociclismo precisa ir ao Shuaia Então, nossas primeiras dicas de hoje aí Vamos começando falando aí Dessas viagens de moto, né? Existem três tipos de categoria aí É viagem, passeio e a expedição Começa pelo mais fraco ali, o passeio Passeio é aquela... é o próprio nome já falei É um passeio que você vai de moto ali pertinho e tal de casa Gasta... não gasta um dia, né? Volta... mas tá andando de moto de boa Quanto a viagem, já é uma viagem que você faz um dia, dois dias Já é uma coisa mais longa e tal Expedição é uma viagem com risco, com perigo Com uma coisa mais séria Leva mais de dois dias, semanas, às vezes Às vezes não, porque sempre é mais de uma semana uma expedição, né? Você explora mais a região Você explora mais os locais, a cultura As estradas, etc, enfim De modo que é isso O pessoal me pergunta aí Por que eu gosto de viajar sozinho Ou por que eu não ando em grupo Se eu tenho motoclube e tal Não é assim, gente, que funciona O motoclube, ele é uma... Ele é uma turma de pessoas que cada um tem o seu compromisso ali e tal Não quer dizer que todos estão disponíveis o tempo todo, né? Ultimamente eu tenho optado por viajar sozinho Porque eu sou uma pessoa muito exigente, muito detalhista E... E aí, às vezes, eu quero parar no lugar Tirar foto, fazer vídeo E isso incomoda as outras pessoas que não querem, né? Eu tenho o meu modo de passear Eu sou muito perfeccionista Eu gosto das coisas muito bem arrumadas Bem certas A ponto de ser responsável pela... Tanto pela moto Como pela... Uma preparação, um planejamento maior E às vezes as pessoas não... Não captam essa mensagem Aí eu procuro viajar sozinho É... Não é a questão de ser intolerante, né? É a questão de opção mesmo De gostar de... E outra que não é todo mundo que... Que sabe andar em grupo, né? Não é porque cada um tem o seu ritmo Que você vai querer andar no seu ritmo, não Você tem que andar em prol do grupo Às vezes o cara tem uma moto maior Ele quer correr mais Ou ele quer andar mais devagar Às vezes você pega uma viagem longa aí Aquele cara bate uma depressão E quer andar 60 igual eu tô aqui Uma mesa com uma moto 4 cilindros E você que é doido pra chegar em casa Então é esse tipo de coisa Tem que saber andar em grupo Tem que dar revisão na sua moto Cuidar da sua moto Esticar a corrente Abastecer Tudo no mesmo lugar Fazer as coisas certas Pra não ter que parar um grupo inteiro Só porque o irresponsável não esticou a corrente A corrente caiu Só porque o irresponsável não chegou em casa Marcamos pra sair às 10 O cara às 10 horas ele liga Fala que tá acordando agora Vai só tomar um banho Escovar o dente Tomar o café da manhã Trocar o óleo da moto É aí que ele vai chegar lá Daqui 5 minutinhos, né? 5 minutinhos e brasileiro Caralho, velho! Dá raiva dessas pontualidades, tchê! Mas então Brasileiro Eu tenho esse defeito De pontualidade, né, cara? E quem tem pontualidade Ele gosta de exigir pontualidade Porque às vezes Você deixa de um compromisso Deixa de uma coisa séria Pra estar lá no compromisso A tal horário O cara não tá nem aí pra você, velho Foda-se! Ah, para, né? Então eu pego Eu vou sozinho mesmo Tá de boa Tô ali se é o cara Deixar de viajar Só porque Não tem companhia, né? Vai sozinho mesmo Outra coisa que é tolice também É o cara sair postando No Facebook aí Ou nas redes sociais Que precisa de uma companhia Pra viajar Só porque não quer viajar sozinho E tá com medo e tal É bobagem isso, gente Eu já vi caso aí De irmão que Postou aí Pra achar companhia Pra viajar aí Achou uns 10 aí Pra viajar Ele escolheu a turma aí Foi junto Chegou lá Os caras Chegavam no final do dia aí Em vez de ir pro hotel Descansar Arrumar as motos Tal Dar uma Dar uma preparada Pra outro dia O cara ia pro boteco beber Ia fumar Fumava dentro do quarto E era aquela zona Então o cara sofria pra caramba, né? Pagou 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 o mico aí Com essas brincadeiras aí Não é só um caso, não A gente só viaja Com quem tem afinidade Com quem conhece Mesmo Mesmo assim É muito sermão Que a gente é amigo E tal Mas passou pra dentro de casa Gira outra Outra história, né? Faz umas viagens Pertas assim Coisa de um dia Meio dia Pra conhecer o cara E ele também te conhecer, entendeu? Porque você estraga O passeio do cara E ele estraga o seu passeio Isso não é só com uma pessoa Específica não, tá gente? Estou falando isso aqui É de um modo geral mesmo Mas Tá de boa Quem não liga pra essas coisas Quem tá aí Que curte viajar Só viaja em grupo E tal Também tem suas vantagens Tem sua desvantagem Viajar em grupo Tem a vantagem Que você tem Tá sempre Sempre Apoiado, né? Tá sempre Você não tem que ficar Preocupando Que se furar um pneu O que vai acontecer Se der um acidente Enfiar no meio do mato Você morre lá Sem ninguém te achar Por isso que às vezes Pra viajar sozinho Igual eu viajo Você tem que ter Um Um preparo melhor Um Um conhecimento melhor Pra não ser Não pagar sapo Aí depois Principalmente Com mecânica de moto Cuida bem da sua mecânica A parte elétrica A parte Mecânica Em geral Pra você não ter Que ficar pagando sapo Aí Parar aí Por pouca coisa E ficar sozinho Na estrada Não tem apoio nenhum O mesmo Sofreu um acidente Também com questão De prestar mais atenção No trânsito Né? Nas curvas dessa aqui Eu não vou querer brincar Principalmente Se estiver chovendo Nem Nem marido Que eu vou querer Arrastar o joelho No chão aqui Tal Mas aqui É foda Mas bacana Né gente Essas curvinhas Aqui É caminhão Tem muito caminhão Nessas curvas Manda pra direita Mesmo Esse negócio De ficar andando Do lado esquerdo Da pista Puta que pariu Me dá raiva Dessa insanidade Mental Isso que é Uma irresponsabilidade E tá vendo O que o autor Não é intolerância É questão de Não aceitar mesmo Carro lento Veículo lento É pra direita mesmo Curso também Gente Curso Curso de motociclista Assim Curso Direção Ajuda bastante Eu já fiz dois cursos Na vida Que um é o Direção Ofensiva Direção ofensiva Não é o defensivo E o outro É o direção Eficiente Que eu fiz Por uma vez Que eu fui trabalhar De táxi Exigir isso aí Mas é interessante Esses cursos Você aprende muita coisa Por mais que você Acha que você é Experiente de motociclista Você sempre tá aprendendo Alguma coisa Uma coisa Que eu aprendi Que eu boto muito valor É esses dois dedos No acelerador No freio Sempre andar Com esses dois dedos Aqui no freio Acostuma Eu já ando Com isso aqui Eu nem noto Que meu dedo tá ali Tanto que dá embreagem Não vai Mas aqui É questão de costume Já acostumou Já tá ali Fica ali pra sempre Por quê? Porque o seu cérebro Numa situação de estresse Ele demora Um milésimo de segundo Pra mandar informação Pra você captar a informação De uma situação de perigo Mandar pro cérebro Depois mandar pra sua mão Que você vai ter que subir O dedo aqui E apertar o freio Entendeu? Isso demora Um tempo Que você não tem Pra ser livrado De um perigo Enquanto o seu dedo Já tá aqui Não Você já Freou E tá lá Ajuda Outra coisa Numa situação de estresse Aprenda Pratique Usar Os três freios da moto Que é o freio dianteiro Freio traseiro E o freio motor Numa situação De perigo também Esses três freios Te salva a vida Viu? Falo isso Por experiência própria Começa a praticar isso aí Ele te atende E outra coisa Outra dica interessante Pra você É frear nas curvas Como que freia nas curvas? Olha só Quando eu vou fazer Essa curva aqui Eu faço ela acelerando E freando ao mesmo tempo Por que? Porque você fazendo isso A moto prega mais no chão Os pneus aderem mais no chão Freando adianteiro e traseiro Um pouco de cada E acelerando ao mesmo tempo E acelerando ao mesmo tempo Nossa cara Que cachoeira louca Beleza galera Então daqui um pouco A gente salva aí Mais umas de motos Dicas do Prezi Falou Seu Zé Rueira E atêm Sof Parquinho Tom poor quality 해 lekker Pode voor É For Por Quando der VAAAA Gente, prazer em conhecer vocês cara, bom demais da conta, valeu! Quarta-feira, todo mundo trabalhando, ih seus pobres! Continua? Eu sou foda, velho, eu sou foda! Eu sou fobranhada, tá todo mundo trabalhando, por isso que eu não gosto de palco, pobre é uma desgraça! Vamos nessa, que hoje ainda é quarta-feira, mano! Ah, vou tirar uma foto aqui mesmo! Fala que isso aqui não é bonito, cara! Eu podia dizer que até agora, isso aqui valeu a pena essa viagem, só por essas serras aqui, hein! Loucura demais, olha que paisagem, meu! Manuco, véi! Tá louco, ô caboclo! Doideira, meu! Tô torto, tô torto, hein! Bebi uma pinga, Jesus! 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 Vamos passar aquele golzinho, velho, fedido! Vamos, Tituca, vamos! Vamos, Tituca! Pega ele, Tituca! Não! É assim que é fechado ali! Freia, viu? Freia, freia, freia! Freia, Zerroela! Freia, Zerroela! Ui, ui, exerela! Ihu! Cara, é gostoso demais! Veluco! Ah! Se tivesse uma 4 cilindros aqui, mano! O cara pula fora aqui, ele tá no sal, ele tá no pau da goiaba! Ninguém arrasta o cara mais! Boa tarde! Boa tarde, João! Tudo bem? Tudo bem! Obrigado! Como você deseja? Que serva? Isso é bizarro! Não! Isso é bizarro! Sim! Eu não entendi o que ele pagou! Rolololololololó! Rolololololó! Rolololololó! Rololololol... Rolololololó! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Aqui. Você não pode correr, não! Agora tá molhadinha a pista, ó! Ui! Ai, ai, ai! Tá deslizando! Ui! O que isso, porra! Caralho! Ui! Ui! Opa! Esse é o chão de novo. É o juiz. Música Pai, eu peguei uma chuva nessa terra aqui, agora que bom velho, maluco, tem uma ideia, ali embaixo de lá, é uma serra enorme, lá para baixo está soma de vista, olha como é que está aqui assim, do lado, olha a cachoeira, por que você viu? Fica legal, olha a chica legal, olha a chica, olha a chica, olha aqui, olha a chica. E aí